O presidente Jair Bolsonaro visitou o maior evento nacional de produção de bananas que ocorre no Vale do Ribeiro, em São Paulo. Durante o discurso, Bolsonaro anunciou a liberação de mais recursos para o Plano Safra 2021-2022. A fruta mais consumida pelos brasileiros também é destaque no campo e na economia. O Brasil é o terceiro maior produtor de bananas do mundo, com uma produção de aproximadamente 7 milhões de toneladas por ano, segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Sim, nós temos muita banana e de alta qualidade. Nós temos aqui no Brasil um consumo de 90% da produção no mercado interno e exportamos 10%. Hoje nós temos expansão em praticamente todos os estados, com destaque a região nordeste, que tem mais áreas para começar as fronteiras agrícolas. E a gente vem percebendo que ela vem se destacando principalmente ali na região de Barreiras, lá no sul da Bahia, também com uma grande área de produção, Minas e Tocantins também está aumentando bastante a produção de banana. Mesmo com a expansão da cultura em outros estados, São Paulo é o maior produtor nacional de banana, respondendo por mais de 15% do total produzido no Brasil. E a região do Vale do Ribeira, que reúne 22 municípios paulistas, tem se destacado no setor. E é aqui onde todos os anos é realizada a Feira da Banana e Cultura. O evento reúne produtores rurais para discutir práticas de cultivo e manejo agrícolas. Estamos na décima edição este ano. Aqui é onde a gente faz o evento para apresentar novas tecnologias, novas ferramentas, para que o produtor possa estar usando dessas novas ferramentas, que a cada ano vem desenvolvendo mais, né? Que a gente possa ter o alcance de todos os produtores para uma melhor qualidade, um melhor rendimento na sua área produtiva. Acompanhado de ministros, o presidente Jair Bolsonaro visitou o evento nesta quinta-feira. Em seu discurso, Bolsonaro anunciou a sanção do projeto de lei, que destina mais de 868 milhões de reais para o orçamento da equalização do Plano Safra 2021-2022. Isso potencializa recursos na ordem de 20 bilhões de reais para a equalização de quem tomou empréstimo no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.